E é muito fácil deixar isso descer pro coração. Eu vi que meu coração precisava ser quebrado naquela hora pra eu nascer de novo. E, assim, eu não consigo identificar as marcas ainda que aquilo produziu em mim. Mas eu sei que minha vida mudou. Mudou radicalmente. Mas mudou radicalmente, tipo... Alguém perguntou. Preparamos para você um e-book com 5 maneiras de como fazer 3 mil a mês em 2023. E você pode obtê-lo pelo preço de um lanche. Este e-book pode mudar totalmente sua vida financeira. Clique no link na descrição do vídeo. E é muito fácil deixar isso descer pro coração. Eu vi que meu coração precisava ser quebrado naquela hora pra eu nascer de novo. E, assim, eu não consigo identificar as marcas ainda que aquilo produziu em mim. Mas eu sei que minha vida mudou. Mudou radicalmente. Mas mudou radicalmente, tipo... Alguém pergunta aqui como é que você lida com as críticas, né? Hoje, assim, depois dessas experiências. Você fica cada vez mais morto, né? É, né? Então cada vez dói menos. Eu não leio o comentário. Então, a gente vai perguntar. Como é que é o seu procedimento? Eu não leio o comentário, cara. Eu tive que aprender a não ficar ouvindo. Porque teve um tempo na minha vida que foi tanto sendo dito que se eu parasse pra ouvir tudo, eu ia enlouquecer. Ok. Tipo, eu e o Digão, a gente fez as pazes na pandemia. Sim. E, cara, conforme a gente conversava ali no almoço, foi uma das melhores coisas que me aconteceu nos últimos anos. Legal. Foi porque eu não fiz só as pazes com ele. Foi com o meu passado. Foi com o trabalho que a gente tinha feito junto. Eu fiz as pazes com tudo. Então, assim, com ele foi um ato profético. Era uma materialização. De tudo que ele escorrou. Mas se você me perguntar quantas entrevistas do Digão falando mal de mim eu assisti, eu te digo, nenhuma. Porque eu sabia que ele ia falar mal de mim. Sim. Então eu não ouvia. Porque eu falei, eu vou ter um trabalho de ouvir, de ficar pesado, de ficar com raiva, depois de perder a raiva, depois de ter que perdoar. Falei, velho, quer saber? Melhor não mexer com isso e ficar na minha. Então, ainda hoje, entendeu? Eu entendi, cara. Você nunca vai agradar todo mundo. E espiritualmente, as críticas hoje têm um peso talvez maior. Por isso que tanta gente se ofenda mais com crítica. Às vezes a gente tem a tendência de falar, essa geração é muito Nutella, não aguenta ouvir nada que já espana. Ou talvez seja um ataque espiritual tão grande nessa área que as pessoas não aguentem ouvir. Sim. Tipo assim, você olha para o número de seguidores, você quer que isso aumente. De repente, alguma coisa faz diminuir, você fala, por quê? É rejeição. Não interessa uma rejeição virtual, é rejeição. Então você experimenta a rejeição. Ao mesmo tempo, existe um tipo de crítica que eu preciso ouvir. Que é de gente que me ama. Que ignorar completamente também é isso. Não, não dá, não dá. Mas gente que me ama, gente que se importa, gente que vai estar do meu lado após a crítica. Vamos pôr a mão nisso aí juntos. Então, essas críticas eu preciso ouvir. Eu preciso. Entendi. Você tem essas pessoas ao seu redor. E uma pergunta que eu achei interessante que alguém mandou aqui foi, se você ainda tem contato ou você encontrou na sua jornada aí essas irmãzinhas do COC que oraram com você, você tem? Era Brasília? É São Paulo. São Paulo. São Paulo ali. Vila Carrão ali. Cara, uma delas eu encontrei num dia das crianças dentro de um voo vindo dos Estados Unidos. Justo a que orou por mim no dia da cura. É mesmo? É, eu encontrei com ela. Num voo vindo dos Estados Unidos? Vindo dos Estados Unidos. Ela estava lá também? Ela estava lá, é. Ela me acordou e falou, você lembra de mim? Irmã Neide. É. Eu que orei por você na sua casa. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não reconheci, mas aí... Aí você pensou, morri no ar. É, não, tipo, foi demais. Tem uns quatro dias atrás que o pastor Nivaldo era um pastor que eu ia muito na igreja dele naqueles primeiros dias. Ele me mandou uma mensagem. Agora, tem quatro dias atrás. Foi ele que me entregou a palavra profética dizendo como você cantava para o mundo. A partir de hoje, você vai cantar para mim. Depois, eu vou poder responder para ele. Eu falei, cara, o senhor não sabe o tanto que o senhor me ajudou naquele tempo que... A igreja dele, cara, ele era bem pequenininho assim. Homem do lado, mulher do outro, mulher do outro. Eu acho que ele tinha vindo da congregação. Acho que era a congregação que ele veio. Foi a raiz dele. E assim, aquelas igrejas de crente, velho. Muito crente, entendeu? E eu com cabelo verde, a ele com cabelo vermelho. A gente ia na igreja dele, cara. E ele... Assim, não tinha louvor na igreja. Louvor era ele no gogó. Só. A palavra era assim... Ele abria a Bíblia e falava, alguém bota o dedo aqui. Alguém botava o dedo e falava, é aqui que eu vou pregar hoje. É mesmo? Era assim, todo culto era a mesma coisa. O homem de Deus. Eu tentei fazer isso, não funciona comigo. Não funciona. Mas, assim... Um cara que eu me lembro. Desde a primeira vez que eu fui lá, ele olhava pra mim, eu e a Alie daquele jeito. Ele falou, olha, vocês são bem-vindos aqui. A obra de Deus na vida de vocês. Quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. Só continua. Tipo, nunca. Tem uma vez que uma irmã entregou uma palavra torta pra caramba da Alie, falando das roupas da Alie. E ela entregou aquela palavra falando das roupas da Alie, que a Alie tinha que parar até com a academia, que não sei o quê. Aí ele falou, irmã, posso falar um negócio? Só entrega até onde Deus mostrar. E pronto. E aí, com maior educação, ele... Tipo assim... Que demais, mano. Um cara fantástico. A gente foi cercado de gente fantástica. Então, quatro dias atrás, ele mandou mensagem. Ele mandou mensagem pra mim, pra dizer que viu o clipe novo, que não sei o quê. E que fica feliz de ver a nossa caminhada. Enfim. Cara, lindo, né? As pessoas de Deus vai colocando na nossa jornada, né? Pessoas anônimas, que não tem nem Instagram, que não tem nada. É, mas conhecidas no céu, cara. Conhecidas no céu, né? Demais. Irmão, obrigado. Dá pra ficar o dia inteiro aqui, né? Dá pra ficar o dia inteiro aqui. Vai um parmediano daquele ali. Acho que você vai ficar mais um tempo e dar fome de novo, hein? Ah, daqui a pouco. Obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado. essa mesa compartilhar. Mas obrigado por esses 21 anos de você aí rodando a nossa nação e toda essa galera e compartilhando o seu testemunho, compartilhando o que você viu ou ouviu, o que você apalpou. E você decida, assim, fiel ao seu chamamento. Sabe? Você marcou a nossa nação. Continua marcando, não só com a música, mas com as palavras e com o testemunho e com tudo. Obrigado pela coragem, obrigado por aceitar apanhar aí o que apanhou, para entregar o que Deus tem. E de verdade, assim, você é um cara que marcou a gente, marcou a nossa geração. Obrigado. e eu estou muito honrado de ter você aqui e você ter se envolvido de alguma forma com o JesusCorp e participado também do que a gente está construindo. Isso foi uma honra muito grande. Obrigado, meu mano. Deus abençoe, cara. Obrigado mesmo. Pode chamar qualquer vez se quiser. É aquele negócio, já lancei a praga, meu irmão. Se não me levar para a conferência, não dá. Vai ter um tipo de lockdown ali na época. Não precisa nem eu ir. Basta me chamar que está tudo certo. Entendi. Meus amigos, obrigado. Obrigado por serem.